Bom dia, meu grupo maravilhoso! Estamos aqui na cozinha, onde é o lugar que a gente está passando a maioria do nosso tempo de quarentena. As pessoas falam, Gabba, por que tu não posta outra coisa? Posso estar fazendo outras coisas na tua casa, tanto conteúdo maneiro. A gente só come. É exatamente isso que a gente está fazendo em todos os dias. Se vocês querem isso, assistem meu vídeo. Eu começo um dia daqui a pouco. Ai, o que que é isso, meu Deus? Está gostando? Estamos aqui com nossa massinha de churros, para você que não conhece, a Adri está ali do lado. A Adri está ali com a gente também, está aí 24 horas do dia, e o Henrique está ali amarradão, olha o filhão, Adri. Ai, que bom, velho! Ah, caraca! Começou a sair os churros enquanto eu apresentava a Adri. Caraca, mas como que tu corta o churros? Passa a faca? Ah, agora eu preciso de ajuda, vou fazer ele um pouco pequeno. Passa a faca? É, vai, passa a faca, corta. Caraca, vamos colocar para fritar isso para você, certo? Essa é a massa de churros, pode comer crua? Não, agora vamos ver. Ai, caramba, acho que vou ter que colocar assim, amor. Vamos lá, massinha de churros para comer, hein? Ai, está com medo que derreta. Olha o óleo já frizzando. O certo é já fazer aqui dentro, ó. Meu Deus do céu. Vou fazer esse primeiro para ver se vai ficar top. Só vai testar um. Vou fazer esse aqui primeiro, depois aí eu já vou fazer todos eles. Calma aqui. O Henrique estava comendo ali já? Henrique está ansioso desde ontem para comer esse aqui. Mas será que vai funcionar? Olha, a minha gata já ia jogar direto ali, ó. Ia fazer aquilo ali e já ia jogar direto aqui dentro. Corta, corta a Adri. Só que a Adri deu a dica. Tem que cortar, tem que cortar, Adri, senão vai ficar churros. Ela quer fazer pequenininho. Senão vai dar pouco, a gente vai comer um pouquinho de cada. Ó, acho que está muito já. Caraca, já fritou tudo. É, acho que agora vou ter que fazer o outro. Caraca, olhe o novinho do agrúcio, saiu preto já. Agora vou deixar escorrendo aqui, ó. Agora deixa escorrendo ali do lado. Como será que faz o... Mini shoes, né? Não, pode ser mini shoes. Pô, louco, já entrou outra aqui. Vou colocar mais um. Mais um. São vários agora de uma vez? Está muito quente, por isso que ele dá. São vários de uma vez? Não, agora colocou um monte para esfriar um pouco, ó. Ó, me dá aquela mexidinha. Não, 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 não. Não mexe no meu da manhã de feita. Ah, não pode mexer? Deixa ele ver, gente. Que mal. Senão você distrai meus churros. Fechou, ó. Ó como está ficando, ó. E aqui o açúcar com canela. Peraí. Sabe mais um? Mais um. E aí como ficou? Ah, ele está bem fofinho, amor. Cara, mas o cheiro de peixe, esse óleo está bizarro. Que loucura, né? Está sentindo o cheiro de peixe? Estou sentindo, aham. Será que essa massa está boa, mano? Cheiro de pastel. O meu cheiro de pastel? Tem que estar boa, pode ser. Chegou os churros aqui, temos diversas opções de sabores. Aí vamos para cá, temos várias opções de toppings doce de leite. Temos aqui o granuladinho, temos aquele granulado que você coloca naquele brigadeiro gourmet. Temos aqui Nutella derretida, temos Nutella injetável, açúcar com canela e M&M para finalizar. E Stuart. Aí, gata. A gata deixou pronto uns aqui para eu só fazer o furinho, ó. Eu faço o furinho aqui, ó. Massinha bem molinha, bem crocante. Não pode chegar no final. Aí. Está vendo o furinho? Aí você pega o injetável. Juga. Estamos cheios de Nutella aqui. Entendeu? Caraca, estou muito feliz, mano, com essa experiência. Aí você coloca aqui, ó. Coloca o biquinho da Nutella. Ih, quebrou a ponta? Não. Será que vai sair do outro lado? Não. Só vai tirando, você tem que tirar da seringa. Não vou tirar. Vou deixar a seringa ali dentro. Acabou com a pontinha de Nutella. Agora, mergulhadinha no brigadeiro. Boa, agora entendi. Aí você colocou essa crocância. Passa o açúcar, para pegar açúcar um pouquinho. Aí, M&M não vai combinar com esse aqui. Agora, você mora no dor de leite, para pegar o sabor do dor de leite também. Já vai todo mundo. Você deixou todo o seu recheio lá. Oh, meu recheio. Amor, parabéns. Tá delicioso. Não é por nada não, mas nenhum confete compete com M&M. Eu não sei o que eles colocam aqui de diferente, mas isso daqui é muito bom. Vou curtir o gato. Vou curtir agora. Sabe o que é bom? Com um cafezinho bem quentinho. Quer que eu faça um café para você? Eu quero Nescau. Quer? Sim. Vamos comer aqui. Primeiro, depois eu faço o Nescauzinho e o café para cada um. Não, eu quero Nescau. Tá bom. Tá bom Nescau? Tá fazendo mais um. Com brigadeiro de quadrado. Tá uma delícia. É? Tem coração deles todo. Olha o recheio. Vocês gostam desse blogueirinho? Olha o recheio. Hum, esse tá bom. Esse aqui ficou um pouquinho mais fritinho, tá bom. Ficou bom? Ficou melhor que os outros? Não sei se você tá querendo ver. Os primeiros não fritaram, então... Ó, o recheio tá começando a sair pelas bordas aqui ó, pela culatra. Dá para você fazer assim ó, também ó. Ao invés de usar açúcar, você usa Nutella, para grudar as coisas. Aí você gruda M&M. Coloca M&M no pratinho ó. Ó, se liga Stuart. Jogou M&M no pratinho. Vem comer. Agora tu faz assim ó. E cola M&M. Sabe que podia até para comer? Hum. Porque pode colar. Chegou no momento certo hein, o recheio. Eu podia ter... Podia ter uma... Podia ter uma cola de comer. Como é que podia existir isso? Uma cola de comer? Acho que a gente fez pouco né. Eu tô de boa. Pra mim eu tô cheio. Pega um, pega um Rafinha. Receitinha da Andressinha Xuxuxo. Ó a Adriana, como ela vem ignorante ó. A Adriana não sabe brincar mano. Eles não estão tão cozidos. Coloca aí, coloca aí pra exemplo. Mexe aqui ó. Ah, tu quer injetado? Não sei, como que faz? Só pegar? Como que você quer? Como que você quer? Você pode passar ou você pode injetar. Quer que injeta? Pegando. É... Já ensinei algumas vezes no meu canal como se acende o fogo, como se acende a chama do casal. Porém, as pessoas não aprendem. Tem pessoas novas sempre chegando no canal. Então vou ensinar pra vocês novamente. Você vem aqui. Churrasqueirinha. Laba. Faz uma flor. Ó, ó. Vou desfazer o que eu tinha feito aqui porque eu quero ensinar completo. Pegou aqui. Florzinha. Papel higiênico é romântico né amor? Papel higiênico gata. Mostra que eu me limpei bem. De quando você não tá aquele cheiro. Ai bim. Vamos aqui. Colocou aqui ó. Florzinha. Ensinando da maneira mais agressiva. Coloca um pouquinho de óleo. Por que? Álcool em gel você usa nas mãos. O negócio tá tenso. Coloca um pouquinho de óleo ó. Filma aqui amor ó. Dentro do copinho tá cheio de óleo ó. Papel higiênico absorve o óleozinho. Agora vem a parte que é a explosão do amor. Muito bom. Às vezes a chama do casal apaga. Mas o importante é sempre um do casal. Está penetrando. Está quente no relacionamento. Ó. Ó como pega fogo em tudo. Depois que pegou fogo. Fogo selvagem. Faz a cabana do amor. Que em quatro paredes. Relacionamento fica mais quente. E todo mundo ficar vendo como que tá a sua chama. O pessoal tem inveja. O pessoal fica triste. Fala. Pô que casal é esse que bate virilha? Vai ficar meio bolado. Aí tu tampa aqui ó. Pra ninguém saber da tua vida. Não tá dando pra tampar direito. Mas tô tentando. Aí tampei. Ó. Consegui tampar maneiro. Show. Cabaninha feita. Tô até chorando. Emocionando essas partes. Zero carboidrato. Zero caloria. Super creatina. Sem nenhum corante. Ultra seu Q10. BCA e aminoácidos. Não esqueça de seguir esse maravilhoso perfil no Instagram. Use o cupom GABA25 no site da banganet.com. Assim você terá 25% de desconto. Obrigado bang. Ó. Ó. Só pra mostrar pra rapaziada. Brasa fervendo em casa moleque. Só vem com cheirinho. Cheirinho da brasa gostoso. Show de bola. Ó. Tutorial bem simples. Você. Meu querido churrasqueiro. Meu querido entendedor do consumo de carne. Meu querido que sabe como fazer no churrasco. que eu soube. Inclusive boquinha esse vídeo. Em homenagem a você. Que eu vi você fazendo. Pedra de sal. Comprei a pedra de sal. Agora eu vou fazer tudo na pedra de sal. Porque eu achei maravilhoso isso daqui. Porém eu não sei por quanto tempo ela vai durar. Por que? Por que que ela tá rachando no meio já? Eu tô cuidando dela com carinho. Ela vê ela muito bem. Com aguinha. Tudo. Mas não sei por que que ela já tá rachando. Vamos colocar aqui ela pra aquecer. Teve um inscrito. Que falou pra colocar. Ela tinha que ir no forno. Antes de vir pra cá. Mas como já tá rachando. Eu não sei o que fazer. Não sei se deixa aqui. Não sei. Porém vamos fazer um hambúrguer ultra smash. Delicioso. Enquanto essa pedra vai aquecendo. Vem aqui ó meu chuchu. Você quer como esse tomatinho? Pode ser em rodelas. Rodelas. Vamos cortar em rodelas aqui ó. Vamos vindo rodelinhas. Cara tem gente comentando pra ir pro Masterchef. Sabia amor? É. Eles não tem noção de como eu sou ruim na cozinha. Namorado. Só vê se eu que comenta aqui que eu... Que eu... Pra eu ir pro Masterchef essa pessoa não tem noção das atrocidades que eu faço aqui. Já tem que ficar maluco comigo lá mano. Vai falar que isso cara. Ia ficar bolado. Não é. Ia sair na primeira semana. Ó. Tomatinhos. Em rodelas. Pra gata. Com essa rodelona de tomate. Não sei. Olha que vacilona mano. Pô. A gente faz os bagulhos gostosos pra gata. A gata vem te esculachando cara. Ó. Mas aqui ó. Vou tirar as partes de dentro pra tu. Não. Não tira. Não tira. Não precisa. Não precisa. Pô. Não vai aí. Caraca. Sabia dessa trollagem. Tirou aqui. Cebolinha. Vamos tirar a casca toda. Vamos lá. Corta do outro lado que daí você consegue tirar mais fácil. Entendi. Do outro lado consegue tirar mais fácil. Pô. Sabia pô. É que eu tava testando. Ver se o pessoal de casa sabe como tirar de cortar uma cebola. Caraca. Parece mágica hein. Cortou o outro lado. O bagulho é outro negócio. Aranha subindo aqui. Virou minhas brother já sabia? As aranhas aqui. Finalizei. Agora vem. Ó. Ó como corta a cebolinha. Eu aprendi ó como se corta. Você vai fazendo aqui assim ó. Já era. Aí vem de novo. Já era. Bem fininha. Bem fininha. Hã? Ó. Ó. Bem vindo. Bem fininha. O cheirinho de cebola é muito bom. Bem vindo. Só o filetinho ó. Só o filetinho ó. Só o filetinho. Tá ótimo já de cebola. Show de bola. Pra finalizar aqui. Olha ele. A manteiguinha com sal tá errado hein cara. É manteiguinha sem sal. Porque aí eu tô de dieta. Droga. Corta aí pô. Para. Para de gravar. Não quero mais participar. Sacanagem. Sacanagem. Participar do meu próprio canal. Muito bom. Vamos ver aqui. Uh. Já tá quentinho. Vou pegar os hambúrgueres pra vocês. Teremos dois tipos de pão. O integral. Que eu tô de dieta. Brincadeira. Não é integral não. Ele é de malte. Eu nem entendi o que é essa parada de malte. Mas ele não parece ser muito bom não. Não tem a cara de ser muito bom. E temos o australiano. Que tem o cheirinho da australia. Uma delícia esse aqui. Lembra o t-back. Bom. Tabuinha já tá no talo. Ingredientes cortados. Agora hambúrguer ultra smash pra vocês ó. Não fez barulho. Tem que esperar mais um pouco. Você acha o que vai fazer? Não sei. Vou deixar aí. Tô com ansioso cara. Tô com fome pra caralho. Bom. O hambúrguer ultra smash. Ele é bem crostinha. Beleza? Ele não pode ter ponto. Ele tem que ser só uma crosta. Igual aquele do pet. Se você não ver esse vídeo. Vê esse vídeo. Vai tá aqui no card. Vou colocar. Mentira. Não vou colocar. Procura no canal. Ele vai tá lá. Maravilhoso. Olha isso daqui cara. Sabe o que é bom amor? Que é quentinho cara. Pra gente ficar juntinho na nossa lareira. Caraca é gostoso. Porque aqui. Tá um pouquinho frio. Na região aqui que a gente mora. É bem enrelado. Bem frio. Enquanto esse hambúrguer vai ficando pronto aqui. Que pelo jeito vai demorar. Portuga lançou um desafio. De fique em casa. E eu gosto de valorizar esses momentos de você ficar em casa. E se você gosta de fazer um esporte. Não vá. Fica dentro da tua casa. Fica dentro do teu apartamento. Daqui a pouco a gente vai tá morando no apartamento também. Então eu vou fazer minha melhor embaixadinha aqui. Muito bom. Muito bom. Volta pra churrasco. Ah era o desafio dele. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Boa essa cara. Enrola o papel. Deixa eu te dar um truque. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo. Você quer de novo. Não quer tirar a sala da minha cara. Não deu muito. Vamos lá. Foca. Muito bom. Eu sou o máximo. Eu sou bom nesse desafio. Caraca eu gostei. Se você quiser marca lá o portuguinha nesse desafio que ele tá fazendo aí pra você ficar em casa. Eu vou continuar no meu churrasquinho maneiro. Apesar de sempre ter ganhado dele no desafio de embaixadinha hein cara. Sou bom no que eu faço. Tá gostando amor? Tô gostando amor. Acho que é isso. Fome cara. Tô ansioso. Esse fogo não tá forte pra caramba. Dá vontade de ficar fazendo assim ó. Tipo pode ficar quente ó. Não. Vai sair coisa no hambúrguer. Nossos hambúrgueres estão ficando prontinhos já. Parece hambúrguer de mercado. Porém não. Eles vendem a preço de 190 reais. Esse mini smash. Pra você se deliciar. Vamos aqui ó. Colocar o hambúrguerzinho na chapa. O pãozinho na chapa. Pra dar aquela dourada. É que vamos colocar aqui. Tô brincando. Vai ficar com um monte de sal. Depois o pão subiu uma fumaçinha. Fumaçinha porque tá descendo a manteiga entendeu? Aí vai fazendo o defumado. Sabe o que que fica defumado? Eu. Pra depois te amar a noite. Você sentiu o gosto de hambúrguer gorduroso. Logo na noite quando você tiver um beijinho. Ela já falou. Nossa mas você escovou os dentes? Escovei. Mas o que tá com sabor é o meu cabelo. Ó. Como vai ficando aqui ó. Vai ficando com as marcas da grelha. Espetacular. Quando você pegar mostra pra mim. E ó. Mostrei pra tu gata. Aqui ó. Como vai ficando ó. Com as marquinhas da grelha queimadinha. Bem pretinha. O pãozinho já tá ficando no esquema. O pãozinho australiano. Olha como ele ficou ó. Queimou um pouquinho. Deu uma queimadinha. Deu uma tostadinha. Isso aqui se chama deliciosidade. Tostadinha do malandro. Deu o que? Tostadinha do malandro. Deu uma tostadinha aqui ó. No malandro. Mas isso aqui se chama design. Já faz assim ó. Raspa um pouquinho ó. Sai tudo. Tá ótimo. Muito bom. Muito bom. E a cebolinha. Vamos ver ó. Vamos ver se o bagulho tá ficando com a crostinha ó. Não. Não. Pô a ideia era ficar com a crostinha. Pô era ficar com uma crostinha. Vou comer ele assim mesmo. Vamos ter que comer assim né. Pô tô com fome pra caraca. Depois eu deixo aí pra virar a crostinha. Ó a manteiguinha aqui já saiu no esquema ó. Manteiguinha grelhada. Uh. Quente hein. O hambúrguer ficou salgado hein. Amor você tá com fome? Tô morrendo. O que que eu tava pensando? Colocar dois em um. Comer um. Pode comer. Eu divido com você. Tô brincando. Sacanagem. Ó. Pra dar todo o saborzinho. Coloca a cebolinha aqui em cima. Pra dar aquela douradinha. Saborosa. Aí pega o outro jogo de cebola. Coloca aqui pra dar uma saborosidade. Coloca o queijinho. Pra ele derreter aqui em cima. E ficar com um saborzinho gostoso. Dois queijinhos você acha que tá bom? Vou cortar esse aqui no meio. Porque esse aqui tá grande. Coloca aqui. Enquanto um vai dando a douradinha aqui ó. Agora é o momento que ele vai dar aquela douradinha no sabor. Depois a gente dora o outro do sabor. Gostou dessa gata? Porém. Na reta final. Logo depois de fazer isso. Eu esqueci de um detalhe. Esqueci da pimentinha do reino. Que dá o sabor no hambúrguer. Que dá a diferença. Caraca, isso aqui é pimenta do reino? Tá parecendo? Pimenta do reino. Isso mesmo. Coloca pimentinha do reino. Gostou? No queijo. Pra dar uma diferenciada. Ninguém nunca fez no queijo. Você já foi numa hambúrgueria que o cara colocou pimenta do reino no queijo? Nunca foi. Mas coisa de diferença aqui. Por entretenimento. Porque eu não sei o que eu tô fazendo. Ó. Como vem a parte final ó. Passa um requeijãozão. É bom. Aquele original. Você tá ligado né? Não vou ficar falando a marca. Porque não tá patrocinando nós. Tô brincando. Catupiry é top. Puta merda. Eu queria que fosse catupiry. Mas vem aqui. Vem. Ó. Vem passando ó. Vai passando na chapinha. Tira da chapinha. Como vem. Já joga no pó. Ó. E já tampa o outro ó. Tampou o outro. Tacou no requeijão. Essa é a parte mais importante. Que é a parte que é a crosta ó. Aqui é crosta ó. É uma delícia. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque vai dar merda aqui hein. Ó. Como vem saindo a crostinha. Saiu a crostinha. Coloca a crostinha aqui. Vai tá bem salgadinha. Agora a finalização da montagem. Um tomatinho. Dois tomatinhos. Esmaga. É assim que é feito o smash. Esmechado. Ficou bem salgado. Bem salgado. Pra você né. Quem quer experimentar. Você gostou? Uhum. Pão muito bom. Posso colocar o toque final? É o que? Ketchup? Uhum. Ficou bem salgado. Ela acha que precisa de dois. Pra me satisfazer. Curtiu? Que bom que ela gostou. O importante é a gata gostar. Tem vários temperos. Ainda tem no outro pão hein. O outro pão é outro sabor. Ah. Você vai fazer outro? Vou experimentar de molinho. Vou fazer uns oito. Negócio com ketchup. E agora tá saindo o outro. Vamos ver como que ele tá. Uhul. Ó como ele vem agressivo. Que é maionese né? Pode ser. Será que vai ser na maionese? Vai ser outra diferença. Passar maionesezinha aqui. Não precisa ser muito. Tirou daqui. Passou aqui. Muito bem. Showgirl. Passou pra cá. Ó como ele vem. Faz a mágica. Isso aí é incrível. Uhul. Agora vem aqui ó. Só na delicadeza. Porque cozinhar. Qualquer um faz. Arte. Nem todos. Vem aqui ó. Coloca um tomatinho. Tomatinho de cada lado. Como eu conheço minha gata. Esse daqui já vai vir com ketchup nele. Gostou desse molho? Pode ser mostarda. Fica mais. Não vou por mostarda. Porque eu não gosto de mostarda. Tô brincando. Vem a mostardinha. Eu gosto dessa mostarda. Olha só aquela cuspidinha ó. E o toque final do smash. É esmagar ó. Mostra ele aqui pra mim. Esmaga ele todo. Olha como ele já vem com ketchup. Passando tudo na borda. Vem meu amor. Vem comer esse daqui. Que tá uma delícia. Aqui eu quero ver tu mordendo. Tô escondida comendo amor. E esse daí ficou bom? Saboroso? O que tá fazendo amor? Já não terminou? Amor. Olha esse double smash que tá pra sair. É outro hambúrguer. Fora da tábua de sal. Por quê? Eu achei muito salgado. Você achou no ponto. Eu não gosto de sal de jeito nenhum. Gosto sem sal. A tábua de sal. Eu tinha gostado na picanha. Porque na picanha ela dá uma seladinha. E pra picanha ser um bife alto. Não fica tão salgado. Porém. O smash ficou bem salgado. Vou finalizar esse vídeo. Com o nosso último pedacinho de smash. Aqui ó. Pra você. Esse daqui é o double smash do Gabinha. Olha como ele vai sair. Olha como ele vai sair. Gostou desse flip? Olha como veio aqui a parte de baixo ó. Com crostinha de churrasqueira. Viu? Curtiu? Curti amor. Aí veio pra cá. Um requeijãozão. Fechou. Olha isso aqui. Veja se isso aqui é smash. Olha o tamanho desse hambúrguer. Experimenta gata. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Valeu rapaziada. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Deixe seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.